Esdras capítulo 5 O profeta Geu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel, Zorobabel, filho de Zalatiel e Josué, filho de Zodá, ouviram as mensagens, então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste e Setar, Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram, quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e consertarem essas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo, mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta. O relatório que Tatenai e Betazetar Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este. Ao rei Dario, que o Senhor governe em paz. Levamos o seu conhecimento, que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam, somos nós servos de Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Renabuco do Nussu, rei da Babilônia, que era natural da caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocou no templo da Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar e ele havia nomeado governador do templo de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que esse templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Esdras capítulo 6 Então, o rei Dario mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia onde eram guardados os documentos. E na cidade de Ekbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios Pedras Todas as despesas serão pagas pelo governo Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém Então, o rei Dario mandou a seguinte resposta São essas as ordens do rei Dario para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste para Setar, Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste Afastem-se do templo E não proíbam a sua construção Deixe que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído Por meio dessa carta, ordeno que vocês os ajudem na construção As despesas serão pagas imediatamente Para que a obra não pare O dinheiro para isso será tirado do tesouro real Isso é, dos impostos recebidos da província do Eufrates Oeste Dêem ao sacerdote de Jerusalém Todos os dias sem falta do que tudo que eles precisam Dois bois, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como oferta ao Deus do céu E dêem também trigo, sal, vinho e azeite Isso será feito para que Assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu E orem pedindo as suas bênçãos Para mim e para os seus filhos Se alguma pessoa desobedecer a essa ordem Ordeno também que vocês Atravessem o seu corpo com uma viga pontuda tirada da sua casa Depois finquem a viga no chão Além disso, derrubam a sua casa E a façam virar um montão de entulhos Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar Onde deve ser adorado Acabe com qualquer rei ou nação Que desobedecer a essa ordem E tentar destruir o templo de Jerusalém Eu, Dario, dei essa ordem Que essa seja obedecida em tudo Então, o governador Tatenai, Setar, Bozenai E os seus companheiros Fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado Os líderes israelitas Progrediram na construção do templo Animados pelas mensagens do profeta Geu E do profeta Zacarias, filho de Ido Eles terminaram o templo Conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia Acabaram a construção do templo No dia 3 do mês de Hadar No sexto ano do reinado de Dario Então, o povo de Israel e Suel Os sacerdotes, os levitas e todos os outros Que haviam voltado da Babilônia Fizeram a inauguração do templo Dedicando-o com alegria e adoração a Deus Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhas Como sacrifício e 12 bodes como oferta Para tirar pecados Um bode para cada uma das tribos de Israel Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas Para os serviços do templo de Jerusalém De acordo com as instruções escritas no livro de Moisés O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia Começou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado E estavam puros Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa Em favor de todas as pessoas Que haviam voltado em favor dos seus colegas sacerdotes E também em favor de si mesmo Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia Comeram a da carne e dos sacrifícios E todos eles que haviam abandonado Os costumes pagãos do povo da terra de Canaã E tinham passado a adorar o Senhor Deus de Israel Também comeram Durante sete dias eles comemoraram alegremente A festa dos pães sem fermento Estavam muito incontentes Porque o Senhor havia feito o rei da Assíria Ficar a favor deles Ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo Esdras capítulo 7 Alguns anos depois Quando Artaxestes, rei da Pérsia Um homem chamado Esdras Foi da Babilônia para Jerusalém Ele era descendente de Arão O grande sacerdote Esdras era filho de Zeraías Neto de Azarias E bisneto de Iuquias E os seus outros antepassados Eram Salun, Zadok, Aitub, Amariã Azarias, Meraioti, Zeraías, Uzzi, Buque, Abizua, Finéas e Eleazar Que era filho de Arão O grande sacerdote Esdras era mestre da lei E conhecia muito bem a lei de Moisés Dada pelo Senhor Deus de Israel Ele foi falar com o rei Ataxestes E esse lhe deu Tudo o que pediu Porque o Senhor abençoava Esdras Assim Esdras foi da Babilônia para Jerusalém Com um grupo de israelitas Entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos Guardas e servidores do tempo Pois foi no sétimo ano do reinado de Artaxestes Eles saíram da Babilônia No dia primeiro do primeiro mês E com a ajuda de Deus Chegaram a Jerusalém no primeiro do quinto mês No dia primeiro do quinto mês Esdras havia dedicado a sua vida A estudar e a praticar a lei do Senhor E a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel Esta é a cópia da carta Que o rei Ataxestes entregou ao sacerdote Esdras O mestre da lei Que conhecia bem todas as leis e mandamentos Que o Senhor tinha dado a Israel Esta carta de Artaxestes O rei dos reis É para o sacerdote Esdras O mestre da lei de Deus e do céu Saudações Ordeno que de todo o meu reino Podem ir com você para Jerusalém Todos os israelitas Que quiserem Isso é Gente do povo Sacerdotes e levitas Eu o rei Junto com os meus sete conselheiros Mando que você vá a Jerusalém E ajudar Para ver se a lei do seu Deus Que lhe foi entregue Está sendo bem obedecida Leve as ofertas de ouro e de prata Que eu E os meus conselheiros Queremos dar ao Deus de Israel Que tem o seu templo em Jerusalém Leve também toda a prata e ouro Que recolheu na província da Babilônia E as ofertas que o povo israelita E os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém Use esse dinheiro com cuidado Comprando com ele Touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho Para oferecer no altar do templo de Jerusalém Com o ouro E a prata Que sobrarem Compre qualquer coisa Que você e os seus companheiros quiserem De acordo com a vontade do seu Deus Os objetos que lhe foram dados Para serem usados nos serviços do templo Você os entregará a Deus em Jerusalém E qualquer outra coisa que precisar para o templo Será paga pelo tesouraria do rei Eu, o rei Artaxerxes Ordeno a todos os tesoureiros da província de Eufrates Oeste Que entreguem imediatamente aos sacerdotes Esdras O mestre da lei de Deus Do céu Tudo o que ele pedir Até no máximo 3.400 quilos de prata 12.500 quilos de trigo 2.000 litros de vinho 2.000 litros de azeite E sal à vontade Deverão ser cumpridos com todo o cuidado As ordens que o Deus do céu dera a respeito do seu templo Para que assim Eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo Nem com os meus descendentes Para esses descendentes que forem reis depois de mim Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes Dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do tempo Ou de qualquer outra pessoa ligada a esse tempo E você Esdras Usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu Nomeia administradores e juízes para governarem Todo o povo da província do Eufrates Oeste Isso é, todos os que conhecem a lei do seu Deus E ensine essas leis aos que não as conhecem Quem desobedecer a lei, as leis do seu Deus ou as leis do reino Será castigado imediatamente Será morto ou expulso do país ou preso Ou as suas propriedades serão tomadas Essas disse Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados Que pôs o coração do rei O desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém Pois, sabendo que o Senhor estava comigo Criei coragem e conquistei a boa vontade do rei Dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos Assim o Senhor, meu Deus, me animou E eu consegui convencer muitos chefes dos grupos das famílias de Israel A voltarem comigo para a nossa terra Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar com vocês Querido Deus e nosso Pai Te damos graça, Senhor Por mais um dia, por mais uma palavra A qual o Senhor tem nos ensinado Nos dado a graça de aprender de Ti, Pai Muito obrigada por tudo que Tu és Por tudo que o Senhor faz Por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas Senhor, abençoe cada um Que está participando desse projeto anual Que cada um, Pai, venha aprender mais e mais de Ti E que Teu Espírito esteja conosco E não afaste, Pai, de nós Para a honra e a glória do Teu nome Amém 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 Amém. Amém.